Pioneiro no Distrito Federal, SEMI do Gama alia educação inclusiva à educação profissional. Com insuficiente atenção e restrita disponibilização de recursos por parte do GDF na educação especial e na educação inclusiva, as escolas da rede pública do Distrito Federal muitas vezes se viram praticamente sozinhas para atender adequadamente crianças e adolescentes com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades. A dedicação dos profissionais de educação tem feito toda a diferença na trajetória de muitos estudantes rumo ao seu desenvolvimento, superação de limites e realização de potencialidades. Na última matéria sobre o tema, falamos sobre a bem-sucedida experiência da sala de recursos do CEF 5 do Gama, que alcança bons resultados valorizando a perspectiva da inclusão nos anos finais do ensino fundamental. Saiba mais, por uma inclusão verdadeira, conheça o trabalho da sala de recursos do CEF 5 do Gama. No caso de adolescentes do ensino médio ou profissionalizante, há nuances diferenciadas em relação aos estudantes do ensino básico. Na maior parte das vezes, os adolescentes já chegam à escola com o diagnóstico e o laudo que atestam sua condição e já iniciaram um trabalho específico a partir deles. Também acontece de termos alunos no ensino médio cujas famílias não identificaram suas condições. Somos nós, os profissionais do magistério, que pela experiência indicamos à família o encaminhamento adequado para aquele caso. Revela a professora Maria das Graças Veras, a gracinha, da sala de recursos do Centro de Ensino Médio integrado do Gama. Ao identificar que um estudante possa ter um diagnóstico de tia ou de altas habilidades, por exemplo, o professor ou professora o encaminha para a orientação educacional. A qualificação e a experiência contam muito para que esse adolescente seja bem acolhido, supere suas dificuldades e construa seu caminho com autonomia, aponta a gracinha, destacando a importância do trabalho do orientador educacional. A equipe da sala de recursos do SEMI Gama, Márcio Alves, o monitor, professora Gracinha, professor Lafayette Formiga, que é o diretor da escola, Amanda Gonçalves, a monitora, professora Maria Chaves e Marcos Luca Rodrigues, que são educador social voluntário e ex-aluno da escola. Segundo a professora, a construção da autonomia dos estudantes é um objetivo central. A escola mantém relação direta com as famílias e essa parceria permite que nosso trabalho se desenvolva em conjunto com a dos profissionais de saúde. Para a diretoria do Simpro, o bom atendimento na sala de recursos pressupõe profissionais bem remunerados, com condições adequadas de trabalho e sem sobrecarga de atividades. A sala de recursos, a educação inclusiva e a educação especial são muito importantes e precisam da atenção adequada para serem bem realizadas. Aponta a diretora do Simpro, Ritinha Olli. Isso só vai acontecer se o GDF olhar com carinho necessário para a educação especial. O SEMI tem uma realidade diferenciada por oferecer ensino integrado e integral, o que impacta na convivência entre os estudantes, entre profissionais do magistério e estudantes e entre os estudantes e os conteúdos. No horário de almoço, são oferecidas disciplinas eletivas que são parte do projeto Ensino Médio em Tempo Integral. Nesses momentos, estímulos são oferecidos aos estudantes e eles respondem Nós já produzimos um curta-metragem em cinema mudo, temos times de futebol e agora está nascendo uma banda, Conta Gracinha. Nosso papel é disponibilizar os recursos para que eles realizem suas habilidades.